Música Oi indignados, tudo bem com vocês? Depois de 8 longos anos de uma série que começou como uma das melhores da história e foi decaindo até o momento em que a gente só queria que acabasse logo Game of Thrones finalmente terminou E como foram muitos anos acompanhando a série muitos anos teorizando sobre várias coisas procurando conteúdos na internet, comprando produtos fica meio difícil de preencher o vazio existencial que ficou nos nossos corações Então eu decidi fazer esse vídeo com várias recomendações de séries que talvez te ajudem a preencher esse vazio seja pela temática, pelo clima de fantasia ou pelo potencial de teorias Ah, e eu só vou falar de séries que ainda estão sendo exibidas mesmo que estejam chegando perto do final porque o que a gente quer é acompanhar algo, ter assunto para conversar na hora de almoço ter vídeos para procurar no YouTube Eu vou começar falando da escolha mais óbvia Vikings Vikings do History é basicamente uma versão mais sangrenta e menos mística de Game of Thrones que conta a história dos Vikings conquistando terras do ocidente e guerreando A série começa com um plot bem parecido com Game of Thrones mostrando o protagonista, o Ragnar, e a esposa dele, a Lagertha e os líderes da tribo deles Desde o começo já dá para perceber que tem muita intriga e muita roupa suja para lavar Nós acompanhamos a viagem do Ragnar para o oeste onde ele descobre as terras da Inglaterra e isso desemboca em uma série de acontecimentos O mais interessante de Vikings é que se passa muito tempo de história em pouco tempo mas não de um jeito forçado como as últimas temporadas de Game of Thrones e sim de um jeito que quando você para e olha para trás você pensa Meu Deus, como as coisas evoluíram Mas honestamente, essa é provavelmente a série que eu menos gosto dessas que estão aqui na lista Eu não me identifiquei com nenhum personagem não teve ninguém para quem eu torcesse e eu me irritei várias vezes com alguns deles E eu acho que a história tinha potencial para abraçar muitos outros arcos mas fica presa nos arcos de poucos personagens Por outro lado, tem muita gente que na verdade prefere que ela seja assim então eu decidi deixar ela na lista Ainda no tema nórdico, nós temos The Last Kingdom que está disponível na Netflix A série é baseada nas crônicas saxônicas do Bernard Cromwell e, na minha opinião, ela é melhor que Vikings É a história de um garoto inglês que foi criado por Vikings e, ao crescer, decidiu conquistar de volta as terras onde nasceu Ela é quase como se fosse o outro lado da história de Vikings, sabe? E eu, pessoalmente, gosto muito mais dos personagens dela Apesar dessas duas séries terem um clima muito parecido com Game of Thrones ambas deixam a desejar no quesito magia Então eu vou recomendar uma série para quem está atrás do lado da fantasia e do fantástico de Game of Thrones American Gods, da Amazon Prime Essa série é baseada em um dos meus livros favoritos e ela é toda dirigida de um jeito muito diferente e inovador A história acompanha o Shadow, um ex-presidiário cuja esposa falece no momento em que a sua pena termina e, sem rumo, ele acaba começando a trabalhar para um homem muito estranho E as coisas ficam ainda mais bizarras quando ele começa a perceber que esse homem não é um cara qualquer mas sim um deus nórdico assim como todas as pessoas com as quais ele trabalha Os antigos deuses estão batalhando os novos como a mídia, a internet e a tecnologia e o Shadow está bem no meio dessa batalha Além de ter uma ótima história, é uma série visualmente muito bonita A direção dela é muito única e é uma estética que eu nunca vi em nenhuma outra série Como eu comentei, outra coisa que Game of Thrones fez muito bem e que falta em Vikings e The Last Kingdom é trabalhar com vários núcleos diferentes E uma série que eu acho que faz isso muito bem é The 100 No universo da série, os humanos tiveram que ir para o espaço há 97 anos para escapar de um desastre nuclear monumental E desde então, todos os maiores de 18 que cometem crimes são expulsos da nave deles enquanto os menores de 18 são presos Mas os recursos estavam acabando antes do previsto e para poder adiantar a volta deles para a Terra eles enviam 100 adolescentes para explorar o planeta Chegando aqui, eles encontram uma Terra muito diferente e muito mais selvagem Essa série pode parecer bem adolescente a princípio Mas eu juro que se você der uma chance e assistir pelo menos os 4 primeiros episódios você vai ver que é só a primeira impressão The Handled é uma das minhas séries favoritas por mostrar os vários lados de uma guerra por ter um clima bem pesado e principalmente pelos plot twists É uma série que tem guerras entre vários povos intrigas, romance decisões difíceis sendo tomadas e vale ressaltar que tem várias mortes extremamente pesadas algumas ainda mais pesadas que algumas de Game of Thrones Apesar do clima futurista ser bastante diferente do clima medieval de Goethe eu realmente recomendo The Handled para quem está interessado em algo com a mesma vibe política e sangrenta de Game of Thrones E sabe outra coisa que vai deixar saudade em Game of Thrones? Personagens femininas incríveis Cersei, Daenerys, Arya, Sansa, Caitlyn, Ygritte, Brienne, Margaery, Olenna e tantas outras E se isso é o que você mais vai sentir falta a HBO tem a série perfeita pra você Big Little Lies A primeira temporada gira basicamente em torno do mistério de um assassinato que aparentemente envolveu um grupo de amigas A história combina os depoimentos das testemunhas junto com os acontecimentos em ordem cronológica E é um clima de tensão imenso que vai escalando, escalando, escalando até atingir o clímax no último episódio Essa série, além de ter uma história maravilhosa conta com um elenco incrível Rizzi Winnerspoon, Nicole Kidman, Charlene Woodley, Alexander Skarsgård, Adam Scott, Zoe Kravitz e Laura Dern Ela é super curtinha e a segunda temporada, que vai incluir a Meryl Streep no elenco foi escolhida justamente pra substituir Game of Thrones na grade da HBO começando no dia 9 de junho Dá tempo de ver a primeira temporada toda até lá, hein? E por fim, uma série pra quem gosta de teorizar mais do que tudo na vida Westworld Westworld é minha série favorita da vida Com apenas duas temporadas ela conseguiu superar várias séries que estavam há anos no meu ranking Você talvez se lembre do filme de Westworld, mas ela não tem praticamente nada a ver com ele com exceção do tema de Velho Oeste Westworld é um parque no futuro em que todos os visitantes interagem com robôs em cenários de Velho Oeste Mas um aparente erro começa a despertar a consciência desses robôs, colocando os humanos em perigo Parece simples, né? Mas é longe disso Westworld combina personagens incríveis com diálogos maravilhosos que fazem você questionar sua própria existência e ainda abre espaço pra muitas teorias A primeira temporada por si só já tinha inovado o conceito de narrativa como conhecemos de um jeito que eu não quero explicar pra não estragar as grandes revelações Mas a segunda levou tudo a um novo patamar A cada episódio, o Reddit ficava cheio de centenas de teorias diferentes e a série soube entregar na medida certa algumas respostas que iam de acordo com as teorias dos fãs e outras que iam muito além da nossa capacidade de imaginação A segunda temporada terminou com um gancho incrível e nos deixou muito ansiosos pra terceira que estreia ano que vem Ah, e além de tudo isso que existe na própria série os produtores também espalharam várias coisas pela internet Códigos, sites, imagens escondidas É um verdadeiro jogo pra ver quem vai descobrir primeiro os mistérios e eles sempre conseguem nos surpreender de um jeito bom não só indo contra as teorias mas indo além e entregando algo ainda melhor do que foi teorizado e não pior e eles com certeza não fazem fanservice por capricho dos roteiristas Bom, essas foram as minhas indicações de séries em andamento que fãs de Game of Thrones provavelmente curtiriam mas a dona HBO está planejando muitas séries que parecem extremamente promissoras como Watchmen, His Dark Materials e Euphoria e ainda essa semana deve sair um vídeo aqui no canal falando sobre as séries que a HBO está preparando e o que nós podemos esperar delas Enquanto isso, eu criei uma enquete aqui na comunidade do canal sobre quais das séries desse vídeo vocês gostariam que eu falasse mais então votem lá pra definirmos os próximos conteúdos do canal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui o que você achou dessas recomendações de série comenta quais outras séries você recomenda pra fãs de Game of Thrones se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau